Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 29ª das entrevistas biográficas que a Direção Regional das Comunidades do Governo nos Açores aqui realiza todas as semanas com personalidades que nasceram dentro das nossas ilhas e se afirmaram fora do nosso país. Esta semana continuamos na Califórnia, a maior comunidade açoriana do mundo. Neste estado da costa pacífica da América do Norte, adresida em 330 mil poesias, dos quais mais de 90% são naturais que os Açores e os descendentes dos açorianos. Há duas semanas estivemos com o gestor de Pico S, Ângelo Garcia, na semana passada com o artista Miguel S, João do Brito, e hoje estaremos com o autarca terceirense Adalberto Pinheiro, antigo mayor de Gilroy, um dos poucos portugueses que conseguiram chegar à presidência de uma cidade abricana. O seu nome completo é Adalberto Manuel de Rocha Alves Pinheiro, mas todos conhecem por Alves Pinheiro. Nasceu nos Açores, na Ilha Terceira, na cidade de Ancara do Miroísmo, na fregazia de Nossa Senhora da Conceição, em 1952. Em 1964, com 12 anos de idade, emibirou com a sua família para a Califórnia, onde ainda vive. Estabeleceu-se nos negócios de viagens e seguros. Teve uma agência de seguros por mais de 43 anos e tem uma agência de viagens, a Caravelle de Walsh de Bravo, ainda em atividade, há mais de 32 anos. No âmbito da sua vida pública, dedicou-se à sua comunidade de Gilroy, a cidade americana que se tornou a capital mundial do ano, produzindo mais de 45 mil toneladas de arme por ar. Gilroy é uma cidade da Califórnia, incorporada em 1870, que fica a cerca de uma hora e meia de São Francisco e que faz parte do condado de Santa Clara. Tem cerca de 50 mil habitantes, numa árvore de 42 quilômetros. A carreira política de Waldo Pinheiro iniciou-se em 1994, quando foi nomeado para a Comissão de Planeamento da cidade de Gilroy. Cinco anos depois, em 1999, concorreu para vereador e ganhou. Cinco anos depois, em 2003, concorreu para meia e ganhou. Tornou-se assim, exatamente há 20 anos, o primeiro e único presidente português desta cidade americana, e assumiu a liderança da cidade durante 12 anos consecutivos. Além disso, foi presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo de Gilroy, diretor da Gilroy Downtown Business Association, fundador e presidente da Gilroy Exchange Club. Foi ainda presidente da Associação de Cidades do Condado de Santa Clara, e fundador da Associação de Cidades Irmãs de Gilroy, assinando um protocolo de exignação com a sua cidade de melancre do iroísmo, no ano de 2005. Na verdade, nunca esqueceu a sua terra natal. Tem casa na Terceira, e um negócio de alojamento local a que chamou, exatamente, Vivenda da Saudade Bed & Breakfast. Aliás, foi o fundador e o primeiro presidente da Associação do Alojamento Local dos Açores, a que se encontra ainda ligado com o vice-presidente. Sr. Alpenheio, seja bem-vindo às conversas da Diáspora. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e um orgulho estar consigo hoje, aqui esta tarde, nesta maravilhosa Ilha Terceira. Muito bem. Bom, gostava de dizer que o Marco Polo tinha dois amores. O senhor tem duas cidades, Angra e Gilroy. De qual das duas é que gosta, nães? Isto é tal e qual aplicação. Não sei qual gosto mais, mas sei que gosto das duas. Portanto, o melhor é continuar namorado com as duas. Qual é a dura e qual é a mulher, não é? Não, não vou chegar lá. Isto é, o melhor está, pá no pulso é que adoramos as duas. Mas o que é que representa para si a cidade de Gilroy? É que se encontra ligado lá de tantos. Bem, a cidade de Gilroy, como pode imaginar, com 12 anos, eu fui para a cidade de Gilroy e lá cresci, lá me tornei homem e lá fiz a minha família, lá fiz os meus negócios. Portanto, tudo que eu tenho a partir da idade de 12 anos foi realizado na cidade de Gilroy, onde tive vários cargos e como mencionou aqui antes, e aí é que fiz a minha vida. mas, ao sair daqui com 12 anos, continuei, uma vez que vim cá em outubro, em outubro de 1980, após global, aí a terra, eu peguei-me à terra de maneira que nunca mais parei-me cá, nunca mais parei-me amar a minha terra, embora saísse com 12 e chegasse cá com 27, a partir desta idade, tenho tido a oportunidade de ver em os dois lados, dar as duas terras, ou os dois almoços, como podem chamar, e depois, mais tarde, comprei uma casa na Salga da Terceira, depois comprei aqui em São Mateus e fiz aqui a vivenda da saudade, e os meus filhos, graças a Deus, também, já estão todos ligados à terra, o mais velho já tem duas casas e na Terceira, uma delas em Anjo, a Matocal, a mais... Gosto, com a certeza, não é, ver que os teus filhos gostam? Eu tive sorte que há muitos pais que adoram vir cá e que filhos nunca se ligaram à terra, portanto, eu tive uma sorte tremenda de que eu tive duas noras que, embora se for americanas, também gostam desta terra e foi isto a sorte maior, como sabe, às vezes um se não gosta, o outro não pode acompanhar. E eu tenho uma filha que está a morar em São Miguel e que tem uma lavoura lá, mas o marido e que nasce na América e que veio aqui e que gostou disto e veio aqui num exchange program da Universidade de Berkeley e está a morar já há oito anos, há mais de oito anos em São Miguel. Muito bem, tem uma sabida que honra o seu sangue açoriano. No seu caso, como é que foi a sua infância na cidade de Lula? Que era, certamente? A minha cidade de Belo Horizonte, a minha infância lá foi... em Angra. Oh, em Angra. Em Angra, uma infância que, infelizmente, o meu pai morreu porque eu tinha oito anos de idade e a minha mãe ficou viúva e ela foi pai e mãe e foi uma infância assim rápida porque eu tive que ser muito rápido por causa da morte do meu pai e comecei a trabalhar numa venda também ali na Guarita, em Angra e a ajudar a minha mãe e era menino de cor, mas ao mesmo tempo saque e tal, recebia uns trocos e ajudava também. Até que um dia uma tia dela, sabendo que ela estava viúva, convidou-a para ir para os Estados Unidos para o Estéle. E ela foi enquanto ela esteve lá após a morte do meu pai e eu ia para o orfanato aqui em Angra durante o dia e com a auto-sessão especial à noite eu ia para casa. Mas assim ela podia trabalhar. Ela trabalhava neste hospital de Angra e foi a minha infância uma mãe rigorosa mas soube-me da educação e que morreu até aos Estados Unidos quando dá uma melhor vida e a partir daí ela trabalhou lá às vezes em três trabalhos mas sempre dá-me um bom exemplo do que é que era trabalhar e o que é que era ser sério e ser uma pessoa de ter objetivos que ela sempre foi uma pessoa de ter objetivos e ela Lucas Marce casou morreu com a idade de 18 anos há 12 anos atrás e ia lá que foi que morreu mais na linha de faça porque o meu pai infelizmente eu com 8 anos de idade perdi o meu pai e que memória é que aguarda dessa sua imigração para a Califórnia apenas com 12 anos de idade eu posso dizer que ao chegar lá eu ao chegar lá chorava para vir para trás sem falar a língua sem falar sem ter amigos e já sabe tinha deixado os meus amigos todos aqui não foi fácil nos primeiros tempos após um ano e tal depois já estava a ver que havia muito estado que era a Califórnia e depois fui para a escola e começar a falar o inglês já terminei e já me habituado e depois mais tarde já sabe adaptei-me completamente à vida de lá e às mentalidades de lá que eu quero que se fosse que se fosse que se fosse aqui é a mentalidade sim duas realidades duas culturas duas geografias completamente diferentes depois da escola como é que se torceu a oportunidade de se tornar empresário como agência de seguros e com agência de viagens eu primeiro fui para uma trabalha para uma companhia chamada Westman dois me levaram para a sede deles em Wisconsin para uma escola de management não sei como é que se diz em português mas uma escola de gestão onde eu aprendi a ser o que eles chamam district supervisor e depois aí tive cinco anos a trabalhar com ele como district supervisor e mas depois estava louco de casa estava a vir nestes cinco anos em diferentes cidades e não estava a gostar muito porque gostava muito da minha terra de Galway e então eu decidi parar e eu ia vir para a escola para ser uma pessoa para vender em nobreário e nesta altura surgiu uma oportunidade também para uma agência de seguros na cidade de Galway e então foi aí que eu abri a minha agência de seguros e tive 43 anos esta agência mais tarde eu tinha uma amiga que tinha uma agência de viagens e eu vendia as passagens para ela ajudá-la e tal e quando o meu filho ia nascer disse à minha esposa que eu estava pensando ao lado da nossa agência de seguros abri uma agência de viagens já que estava também inserido neste ramo e ela ia-me ajudar e assim foi e nós já temos agência de seguros agora há 33 anos chamada Carvel Travel e foi assim por isso quando estabilizou então essa sua atividade empresarial entregou-se à sua cidade de Bolívar porquê que decidiu dedicar-se à política primeiro como vereador e depois como de Galway o doutor Andrade vai sair porque eu sempre estive muito envolvido no salão português de Galway que era a Irmandade do Espírito Santo à FDS e eu tive lá vários cargos de secretário de presidente etc e nós podíamos fazer uma remuneração ao edifício e eu como estava já sabia tinha mais tempo e tal eu fiquei encarregado de começar este projeto e fui à Câmara de Galway e disse o que eu queria fazer e começaram a dar problemas que se podia fazer sim que se podia fazer sabe e eu fui andando e fui falando com os governadores da altura e tal e aí havia uma coisa que eles queriam que a gente fizesse que era mudar uma parede para dentro mais ou menos o que a gente chamava quatro pés quatro pés embarcados e se fizesse aqui lá não ficava um aquavio destrativo e ainda fazia esse desafio e eu sempre o pai e tal e tal e eu depois finalmente eu comecei um deles cá ao salão e fui andando até que eu dizia que havia uma coisa chamada common sense que é usar e disse ou seja não tem common sense isto não faz sentido e tal e eles abri a boca e disse poxa não gostas qual é o meu lugar ele nunca devia ter ido a verdade até porque concorreu ganhou e tirou o meu lugar devia ter ido para quem lê e o e a verdade é que que mudou-se Mayer pela primeira vez exatamente há 20 anos e ganhou as eleições com 64% dos votos contra o seu opositor que eu julgo que era de origem hispânica e teve apenas 25% ser o primeiro português a correr para Mayer numa cidade como Bill Roy foi uma vantagem muito dificuldade o parque de si aliás o que me ajudou muito foi de eu já estar lá aqueles anos todos a ver e de ter o meu negócio e das pessoas me conhecerem através do meu negócio e que eu também durante este tempo fui presidente da Câmara de Comércio lá de Gilroy e fui durante estes anos estava envolvido em várias coisas isto é que me ajudou muito porque as pessoas já me conheciam e já sabiam quem é e então foi esta a razão que eu ganhei a primeira eleição por 64% e depois concluí mais uma vez e ganhei através e a gente quer dizer foi um orgulho grande mas eu tinha não ganhou só por causa da comunidade portuguesa mas ela a comunidade portuguesa tinha uns cento e tal famílias não quer dizer nunca se pode dizer que não ajudaram que ajudaram mas não foi isto que a nossa cidade infelizmente perdeu muitos portugueses e havia as lavouras na nossa cidade que se mudaram para o Valção Joaquim para perder-se muitos portugueses mas tive sempre o apoio da comunidade portuguesa mas já sabe não era bastante para ultrapassar já sabe os outros que estavam a concorrer mas a comunidade portuguesa e o Roy já não tem a importância que tinha mas ainda assim é uma parte importante da cada cidade sim e continua a ser uma nossa comunidade portuguesa continua a ser uma comunidade muito estimada e com valores muito grandes do tipo de pessoas que são e as pessoas que nos conhecem conhecem-nos como trabalhadores como gente que é séria gente que palavra quer dizer dados tem muito bom nome na cidade de Gilroy através de diversas comunidades de outros países etc e temos o salão que é muito dejeitoso e a gente aluga para diferentes eventos de casamentos e batizados etc e a pessoa não tem que ser para usar o salão já que temos até a data tem sido de uma comunidade que tem sido respeitada pelo resto da comunidade de Gilroy e a eleição de um mayor português foi um orgulho para o português de Gilroy e ajudou mesmo a credibilizar a nossa comunidade na sociedade sim e eu até ainda tinha problema enquanto estava numa reunião de câmara dizer this is a portuguesa style isto é estilo português ou às vezes se uma pessoa se atrasava e dizia tu não és português como é que podes estar atrasado desta maneira ele levava sempre as coisas à brincadeira de ser português e orgulhoso e tanto que é quando fizemos a admissão com Angra nós já tivemos várias pessoas de lá aqui em Angra que não são portugueses e que não têm alegação nenhuma a serem portugueses mas que já nos vieram de cidade acabou agora mesmo a mayor que está agora na cidade de Galáctea daqui para as suas alunas mais o administrador da cidade a gente tem trazido as nossas damas da cidade de Galeroy cujo qual umas são portuguesas outras não a última que veio nem sequer portuguesa portanto é uma coisa que eu acho que nós podemos sobreviver da nossa comunidade portuguesa está tão implantada e tão abrogada pelos americanos lá da cidade de Galeroy é verdade bom que se saiba só dois portugueses conseguiram liderar cidades californianas o mayor Pinheiro em Galeroy e o mayor Menezes em Artizia curiosamente da Ida Terceira na sua opinião porque é que não haverá mais assessorianos em posições de liderança local eu penso que as pessoas na maior parte estão mais ligadas às suas vidas e não gostam de entrar em política veja lá eu nunca na minha vida sonhos tinha que um dia que ia ser presidente de câmara da minha cidade de Galeroy aliás o imigrante que veio para lá e que nunca nunca foi mais aquele impulso através daquele conceito da cidade da nossa sede de Espírito Santo que levou a ser que é só assim eu fundei aqui a associação de alojamento local dos Açores exatamente por uma polícia uma pessoa que foi dizer no aeroporto das lajes que eu não podia estar lá com a carrinha para levar um cliente para o meu alojamento local a dificuldade encontra também uma solução nem que tenha que ser o senhor a dar esse passo bem diferente na gente que foi é caso para dizer que no caso de Galeroy o senhor tornou-se meia por obra e graça do Espírito Santo agora o que foi eleito em 2003 anunciou que as suas prioridades seriam o equilíbrio do sabato e a conclusão das obras da recuperação patrimonial no centro da cidade conseguiu fazer o que queria? Sim a cidade foi hoje tivemos um projeto o que a gente chama Downtown Specific Plan que do caminho 4 não do caminho 3 até o 6 do centro da cidade operámos aquele caminho e amanhã vamos e abrimos um programa que ajudava as pessoas que tinham os edifícios mais com problemas de serem construídos e amanhados quando a gente não levava nenhum dinheiro pelas taxas nem o que estava para as licenças e depois quando eu saí embora tivesse passado pelo 2007 2008 sei que o orçamento positivo e era mais ou menos 30 e se estou errado agora também 32 melhores dólares entre zero portanto isto foi sempre a minha prioridade porque eu dizia aos nossos membros lá da terra que a nossa cidade era como o orçamento de casa dele se não entra bastante a gente não pode gastar mais de qualquer e não podemos dar serviços não temos de querer entrar e então aí temos que equilibrar as contas uma das coisas que eu fiz que os nossos places e os nossos bobeiros não gostaram muito é que eles tinham um 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 uma forma sim uma forma elevada eles subiam 3,5% de cada ano que estavam em serviço queria dizer que eles mediam até hoje aos 98% se tivessem começado com a idade muito e então eu aí mudei para 3,5% à idade dos 50 mudei para 3% aos 55 e eles aí queriam um pouco mas não tiveram sorte e portanto era esta a minha menina essa certamente do trabalho que deixam de feito entretanto curiosamente a cidade de Bilroy tornou-se a capital mundial do armo também com o contributo da comunidade suriana não isto foi mais com o contributo de um dois senhores italianos que decidiram fazer uma festa que um deles tinha úteros hectares de plantação de alho e o outro amigo dele era um professor de universitário e eles decidiram porque é que a gente não faz uma festa de alho primeiro ano tiveram 5 mil pessoas na festa do alho mais tarde chegou a 135 mil pessoas em 3 dias e muitos dos meus colegas aqui da Câmara de Angra como tínhamos regeminação foram lá ver aquilo como era e como não era e chegámos a ter um grupo da 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 graciosa de produtores de alho foram à cidade de Guilherói durante a festa do alho e que tiveram oportunidade de conhecer este senhor que este senhor que como é que se diz que tinha estes grandes hectares da área de plantação e que tiveram o apoio dele a ajudar sobre maneiras de plantar aqui na Graciosa e muito especial a maneira com que eles pescavam o alho que aqui com a metade na Graciosa eles tinham problemas do alho continuar a estar a descer portanto eu acho que têm vestidos câmbios muito bons após a nossa germinação com o alho exatamente por isso quando o senhor fundou a associação de cidades e demais de Guilherói e inclusivamente promoveu a sua germinação com o alho em Rio de Janeiro que publicidades é que identificou dentre estas duas cidades que justificassem serem cidades eu tenho que ser sincero a única coisa que para isso foi o seguinte era que nós tínhamos cidades irmãs na Itália tínhamos no México tínhamos na França tínhamos no Japão e tínhamos em Palau e eu disse na altura disse mas como é que a gente tem isto tudo e uma comunidade beleza que tem aqui em Guilherói que tem estado parte desta cidade nunca houve ninguém que se lembrasse de uma cidade a geminada com Guilherói fosse portuguesa e como um antigo ditado diz a pessoa puxa a brasa à sua sardinha eu como era daqui e era o mesmo à altura eu fui eu que decidi fazer Guilherói e Angra e que vi na altura estavam interessados a geminação e por isso é muito bem e aliás é ainda hoje a única cidade portuguesa a geminada com Guilherói sim e não vejo não vejo outra a ser geminada porque nós tentamos ter uma em cada país e não lá se comunicar em cada país bom nós entretanto estamos a caminhar rapidamente para o final da nossa conversa queria colocar-lhe em todo o caso uma pessoa que enfim merecia uma resposta prolongada mas vou falar a sua capacidade sim o senhor tem uma agência de viagens na Califórnia e foi o primeiro presidente da associação de desenvolvimento local dos assuntos acha que a Califórnia pode ser e tem sido um contributo importante para o desenvolvimento turístico dos assuntos eu acho que a Califórnia é importantíssimo para o desenvolvimento dos assuntos acho que a Califórnia tem sido e continua a ser não acarinhada como deve ser pela distância porque é muito mais fácil em quatro horas estar na costa leste e fazer tudo e mais alguma coisa acho que a costa do Pacífico não está a ser acarinhada e que pedia muito mais turismo de ir se houvesse outra abordagem quando se fala em um filho meu com uma família de quatro pessoas ter que pagar duas mil e duzentas duas mil e quinhentas dólares por pessoa para vir aos Açores só mesmo com muito amor à terra e com muito carinho aos pais que eles fazem isto e eu acho que tem que se lembrar que o dia que a imigração da saudade se for embora os meus filhos e os meus netos não vão ser os mesmos que são os pais deles agora e enquanto o governo portugues enquanto estes senhores não entenderem isto agora que se enchem eles agora estão a ser isto agora o senhor eu sei da minha agência quanto é que eu vi passagens deste ano e como é que eles mesmo levarem estes preços isto é como o presidente da Sarta a pessoa disse que hoje estão a comprar portanto e quando eles comprarem isto é como agora os aumentos e os car rentals dizem tudo eles agora estão-se todos a encher a levar preços que nunca se tensou que se ia levar nos assolos mas nem sempre nem sempre a vaquinha dá leitinho portanto eu estou a dizer caras que eu não tenho medo de falar pensem bem estes senhores que estão à frente dizem tudo como é que estão a fazer as coisas não quer dizer que têm de ser aviões diretos da costa do Pacífico porque às vezes não faz sentido mas depois e as maneiras de fazer e quando posso ir agora eu vou trazer já tenho 90 e tal pessoas para trazer num cruzeiro de 16 dias pelo menos duas mil dólares um cruzeiro de 16 dias como é que estão pensando que isto vai contigo portanto desculpe lá de ser uma resposta assim mesmo vem aqui de coração quer dizer eu estou a falar para mim estou a falar para os meus filhos estou a falar para aqueles que estão na costa do Pacífico e eu sei que também alguns da costa leste também pagaram bem e caro e o entendo leste a gente tem que se lembrar a gente pode ir para Hawaii a gente pode ir hoje em dia os nossos imigrantes não é só os imigrantes há anos atrás que estavam fechados numa leitaria não que estou a desfazer do trabalho deles dado que isto não é desfazer eu tenho claro mas estavam fechados numa leitaria a trabalhar a trabalhar a trabalhar para depois um dia ter um dinheirinho para vir para comprar uma casinha e tal hoje em dia o imigrante está lá ele já conhece tudo e mais alguma coisa ele vai de férias para toda a banda ele tem muitas escolhas são outros tempos é verdade uma última questão agora que eu tenho terminou as pessoas como o senhor que mantém em casa e interesses meio aonde nasceram com o passar dos anos tendem a ficar mais tempo na terra de nascimento e menos tempo na terra de atendimento é isso que lhe vai acontecer nos próximos anos bem já está a acontecer não penso que vai ser mais de qualquer hora eu agora estou aqui mais ou menos cinco meses e depois às vezes venho para trás para o carnaval conforme as minhas viagens da agência e conforme as coisas estão mas estou aqui muito mais tempo porque agora estou mais ou menos cinco meses cinco meses e meio e isto penso que quem fala de mim fala de outros que já têm mais tempo já podem vir e escolher o tempo que querem vir e outros a gente pode começar a casa e depois voltar outra vez quando se for para o carnaval ou para a gente ou para o melhor que os meus mundos e era imacido depois de ler a vida inteira a trabalhar é isso o senhor Aldo Pinheiro muito obrigado por partilhar connosco enfim tanto quanto possível com as limitações do tempo o retrato da sua vida tão importante e tão interessante muito obrigado e eu agradeço também agradeço o convite e foi orgulho de estar consigo e quero agradecer mais uma vez o convite mas quero dizer que eu fiz o post ou aquele àquele discurso que fez no dia dos imigrantes e para mim foi mesmo o retrato do imigrante escrito sim que eu adorei o amém muito obrigado muito obrigado um abraço que eu sigo e na próxima semana temos previsto atravessar a América desde a Califórnia até ao Vingliadeira para conversar do school com o popular cantor luso-americano Mark Derryz e temos um lugar reservado para si na primeira fira a Vingliadeira a Número a Criador a Número a Número a Número a Número Legenda por Sônia Ruberti